Um dos aspectos abordados pelo projeto Pandemia Academia em Casa diz respeito aos padrões de divisão sexual do trabalho doméstico e do trabalho doméstico acadêmico durante a pandemia. Nos momentos iniciais da pandemia, a transição da docência e da investigação para o regime remoto foi encarada como uma oportunidade de transformação dos habituais padrões de divisão sexual do trabalho doméstico. O trabalho a partir de casa parecia carregar o potencial de indução de maior participação masculina nas atividades domésticas, promovendo assim uma partilha mais igualitária entre os sexos. Os resultados do projeto Pandemia Academia em Casa, no entanto, em consonância com os achados de outros estudos nacionais e internacionais, indicam que essa expectativa inicial não se confirmou. O que o nosso estudo mostra é que, apesar da maior parte das pessoas inquiridas de ambos os sexos ter reportado intensificação no desempenho de atividades não profissionais, essa incidência não foi igual para todos os indivíduos. Foi, de fato, mais intensa entre as mulheres e entre pessoas com crianças menores de 13 anos ou com outras responsabilidades de prestação de cuidados. Mulheres reportaram com maior frequência incremento no desempenho de tarefas domésticas, cozinhar refeições para a família 55%, limpar a casa 46,8%, tratar da roupa 37,9% e acompanhar trabalhos escolares de crianças e jovens 24%. Há que sublinhar que a sobrecarga de trabalho imposta sobre acadêmicas pelos convencionais padrões de divisão sexual do trabalho doméstico foi potencializada durante a crise pandêmica devido a diversos fatores. Destes, podemos destacar a intensificação das tarefas domésticas decorrente da maior ocupação da casa no confinamento, a suspensão das estruturas de apoio à família na prestação de cuidados e o incremento de novas atividades, como, por exemplo, o auxílio a crianças nas suas tarefas escolares remotas. Essa sobrecarga afetou, com particular intensidade, mulheres, docentes e investigadoras que tinham sob sua responsabilidade crianças pequenas ou pessoas com necessidade de cuidados especiais diários. Uma outra dimensão do trabalho doméstico que o projeto Pandemia e Academia em Casa analisou foi o chamado trabalho doméstico acadêmico. Este conceito refere-se ao conjunto de atividades profissionais que, apesar de essenciais para o adequado funcionamento das instituições científicas, são geralmente subvalorizadas e invisibilizadas, produzindo poucos benefícios para quem as desempenha em termos de reconhecimento e progressão na carreira. Foram, com efeito, observadas diferenças estatisticamente significativas entre os sexos. As mulheres desempenharam proporcionalmente mais atividades de atendimento a estudantes, assim como realizaram mais trabalho de gestão para suas instituições. Os homens, por sua vez, reportaram com maior frequência aumento no tempo dedicado a atividades de transferência e formação, como participação em encontros científicos, organizações de seminários e ações de formação. Mulheres também reportaram um aumento desproporcional do tempo dedicado a atividades acadêmicas pouco valorizadas, o chamado trabalho doméstico acadêmico. Atendimento a estudantes, 56,6%. Atividades de gestão para as instituições, 47,7%. Ou seja, enquanto as mulheres dedicaram mais tempo a tarefas sem visibilidade, os homens dedicaram mais tempo a atividades com maior visibilidade, maior prestígio e mais benéficas para os seus percursos profissionais. Com base nos resultados do estudo, podemos afirmar que o trabalho doméstico acadêmico continuou a ser partilhado de maneira desigual sobre a COVID-19, evidenciando, assim, a permanência de viés de gênero nos processos de distribuição de papéis acadêmicos subvalorizados. Expectativas assentes em estereótipos de gênero, que identificam a provisão de cuidado como uma predisposição inata das mulheres, continuaram a informar os processos de atribuição de responsabilidades e funções a docentes e investigadores. Esta situação exige das instituições ações efetivas de promoção da igualdade de gênero, uma vez que as causas das diferenças observadas no nosso estudo não podem ser reduzidas a características pessoais ou familiares, mas estão associadas à estruturação da academia e às regras de funcionamento das instituições. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto